Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais vídeos do Total Games e galera, nesse vídeo uma novidade, não é o Murilo que está apresentando galera, é o Dragão que está aqui hoje trazendo para vocês esse vídeo de Eurotrack Simulator 2, mapa brasileiro RBR e hoje vai ser uma viagem teste de busão galera. Esses dias o Murilo não está postando vídeo, porque ele está viajando, então esse vídeo aqui é um vídeo teste para ver como é que eu vou fazer, para gravar os vídeos, como é que eu vou poder assim estar no lugar dele até ele voltar e tudo, então galera, não julguem mal se esse vídeo aqui não ficar muito bom, é um vídeo teste vamos ver qual vai ser o feedback, eu estava tentando gravar com... eu estava tentando gravar para... vou pegar aqui para parecida, acho que é para parecida legal, vou pegar para parecida aqui eu estava tentando gravar o Farmer Simulator, só que o meu gravador crashou 3 vezes, então meio que eu desisti, então... mas provavelmente eu vou procurar outro... um outro gravador decente para poder estar gravando essa... esse gameplay, mas esse aqui é só um vídeo teste, para o vídeo não ficar muito tempo... para o canal não ficar muito tempo sem vídeo, né? então... bom, então estamos aqui com um G7, ele é um Scania K310, estamos a serviço da Ultio aí, né? a Ultio contratou a gente, então a gente vai estar fazendo essa viagem até a parecida para o pessoal aí... então vamos lá, hoje eu estou até jogando um teclado, o G27 não está em casa, então não vai dar para jogar com ele... mas no próximo vídeo, se eu fizer de Eurotank, provavelmente vai ser com o G27, né? então... vamos... dar aquela saída aqui... vamos ver se a gente consegue gravar a viagem toda, para o vídeo não ficar muito louco... e jogar no teclado é osso, cara, é osso, o que falta faz o G27, o que falta? então... vamos lá... estamos em volta redonda aqui, saímos da rodoviária, estamos em direção parecida do Norte... não sei se estamos mais como um turismo, como uma viagem normal, né? mas... estamos passando aqui pela... pelo centro aqui de volta redonda, pela CSN, né? CSN que também nesse mapa também tem carga, então aí dentro tem muita carga de minério de ferro... que dá para levar para São Paulo, dá para levar para Niterói, então tem muita carga legal aí dentro... mas... eu sou fã de ônibus, para quem não sabe, o dragão da vida real é motorista de ônibus, então... eu tenho muita noção de como dirigir um carrinho desse... e é gostoso, cara, eu vou falar para vocês que é... que é mais fácil que dirige carro, quem... quem tiver curiosidade aí, tira a carteiradinha uma vez e experimenta, vocês vão ver que realmente é muito gostoso dirigir um carro desse tamanho, cara, é muito gostoso... vou passar devagar na lombada aqui, que está cheio de gente, bicho... olha, esse aqui é o nosso buzol, galera, é um G7 Scania... pelo jeito está com a suspensão quebrada, pelo pulo que ele deu ali, rapaz, as bolas ali, está... está no osso... eu vou com o carro aqui branco, todo... o carro é zerado, o carro não tem nem pintura... humm... lombada rosa, né... que delícia, cara... que isso, hein... olha lá, o trem chegando na CSE e indo buscar os vagões... o trenzinho elétrico, muito bom... aparentemente está no diesel ali, então... então vamos socar o pau aqui, aproveitem a vista aí, galera, esse aqui é o painel do nosso... nosso buzão aí, ó... ele é bem simples mesmo, não tem nada de... diferente... o câmbiozinho sete marchas, o comfort shift, ele é pré-programado... a gente coloca a marcha e depois ele... ele entra, mas como eu estou sem o G27, então eu estou no automático, mas... na realidade seriam sete marchas... aqui está mudando... a pressão nesse Hyundaizinho aí, o... colega de trabalho aí também está... está dando uma segurada no povo... chegando aqui no... na área residencial de Monta Redonda... oh, tia... que isso, hein... aqui é a garagem da Real Express, que a gente estava... aí de noite descansando, lavando o ônibus, né... para poder chegar com o ônibus... branquinho aqui, na viagem... chegar com o ônibus... também sujo não dá, né... ainda mais branco, que suja pra caramba, bicho... então... passando aqui pelo centro de Barra Mansa... olha, eu estou viajando de Barra Mansa... o pessoal ali esperando... tem um colega ali também... num GVzão antigo... um GV1150... isso aqui, ah... é o centro de Barra Mansa... muitas lombadinhas... passar devagar aqui, né... porque... já viu que temos umas... umas tias aí passando bem... bem velozes... nas... nas pistas... olha lá... aqui um postinho maroto... muito bom mesmo... vamos lá... estamos chegando na Dutra... aí... posto Ipiranga... quem tiver dúvida... é só perguntar aí, ó... posto Ipiranga... tá a carretinha ali... de gasolina ali... para não puxar... e vamos sair de Barra Mansa aí... a... a Rotary Club... bem... bem simuladão mesmo... ligamos o farol... porque... se andar agora... hoje em dia de farol baixo... nas rodovias é bota... não queremos tomar a multinha... então... vamos tirar aqui... tá... mas esse busão... ele está afim de encher o saco... hoje né... vamos cortar ele aqui... mas aqui não... não tem horário para fazer... né... ele não tem... ele está fazendo turismo... então... vamos lá... vamos sentar... o rodo para aparecer... né... vamos lá que... temos umas cidadezinhas para... para fazer aí... para passar aí... então... galera... se você gostar do vídeo... deixa o feedback... para mim aí... fala aí... o que você quer que eu faça... nesses dias aí... que o Murilo está fora... vídeo... provavelmente... eu vou ver se eu aprendo... jogar construction... eu vou gravar um vídeo... de construction aí... que tem um pessoal que pede... vou ver aí... como é que faz... então... deixa aí... seu feedback cara... faz muito tempo... que eu não gravo vídeo... para quem não sabe... eu também tinha canal... mas eu parei... por falta de tempo... e eu estou querendo... esse galho para o Murilo... então... como faz um tempo que eu não gravo... eu perdi muito jeito... então galera... deixa o seu... me fala aí... me ajuda aí... o que você quer que eu faça... para você... o que você acha que tem que melhorar... se o áudio está bom... deixa a sua ajuda aí... para a gente poder fazer uns vídeos legais aí... e galera... fique esperto aí... que no decorrer do mês aí... eu vou estar anunciando... o servidor novo de Minecraft... que está... está ficando muito legal... cara... já tem dois prontos... que é o Defections... e o Survival... o próximo que eu vou terminar... vai ser o Skyward e o PVP... acabando esses quatro... eu já lanço... e paralelo... se o pessoal gostar... se o pessoal começar a entrar... eu vou fazer hoje... minigames... e outros modos aí... bem legal para a galera... muito show mesmo... e logicamente... todo mês aí... eu vou estar sorteando... dois ou três VIPs... para a galera aí... que vai ter... né... o pessoal vai ajudar... espero que o pessoal ajude aí... para manter o servidor... a gente não tem intuito... de ser um servidor... que... que gere lucros... e sim... que ele mesmo se pague... ele mesmo se sustente... para o pessoal se divertir... vou fazer uns eventos... muito legais aí... vira e mexa... os eventos que eu estou bolando aí... que eu já vi... que eu já joguei muito tempo... antigamente... esses eventos... então... vou fazer para a galera aí... então... fica ligado aí... que em breve aí... vamos estar fazendo esse negócio... legal para vocês aí... vamos sentar o pau na duta... aqui ó... nós estamos aqui... empurrando tudo que é carrinho... opa... tava né... aqui... brincadinha aí... acabou com as pernas... vou botar a câmera de fora aqui... galera... para ver como é que tá... tá com um cara... que tá calando aqui fora... hein... deve estar uns 30 graus aqui fora... bicho... mas... olha... tá um solzão... tá bem solarado o dia... mas eu tô na condicionada aqui... tá gostoso... sardinha de ar ali... a sardinha de ar... então... geralmente viagem cara... que eu venho do Rio de Janeiro... para São Paulo... eu paro nesse grau aqui... para o pessoal tomar um lanche... que geralmente ele vai dar... já dá aí umas duas horas e meia... de viagem... então a gente para aqui... para fazer um lanche... para... para o pessoal ir do banheiro e tudo... realmente eu paro ali... sempre tem uns carros da Mi 1... da... da... da Guanabara... tem as vezes que tal... parece um... um Itapebirimzinho ali... mas... então a gente para aí... depois a gente segue em viagem... e vai parar só lá perto de São Paulo... a última parada aí... lá perto de... Taubaté... porque... essa profissão a gente tem que saber onde... o tempo e onde parar cara... porque... é bem necessário... que... querendo ou não... viagens longas... acabam... deixando... os passageiros... e o motorista com as pernas cansado... então é sempre bom... tá... você tá aí dando umas paradas... pro pessoal... dar uma relaxada também... porque... e eu falo isso... porque eu já fui de ônibus... de São Paulo... para Paraná... foram 12 horas... e cara... o cara deu duas paradas... muito boas lá... que deu para aliviar a viagem... porque senão... se fosse as duas... as 12 horas direto... não ia dar não... né... pedágio pago... seis reais o eixo... doze reais totais... é o posto da posta da avião... da Polícia Rodoviária Federal... tá aí um ponto de combustível... o carinha aí... vai entrar... para descarregar aí... em Tatiaia... próxima cidade... deve ser... Rezende... se não me engano... acho que Rezende já passou... se não me engano... tem quase que a próxima cidade é Rezende... e depois... já é de vida de São Paulo... já vem... que luz... isso... para do meu lado... certinho... muito bom... isso aí galera... quando você quer ferrar um amigo... você pega um cara com o busão carregado... e fica na frente dele... até ele perder o embalo... aí ele vai bem devagar na subida... aí com certeza... sua família será chegada... então... não é bom fazer isso... é bem triste... a gente fica bem chateado... meio triste... acho que... já... já passamos por Rezende... acho que nem... nem reparei... então... já chegamos em São Paulo... riozinho aqui de divisa... muito louco... agora começa a CCR Nova Dutra... São Paulo... e agora aqui... só vai acabar... na Marginal TNT... então... vamos lá... vamos sentar... o rodo... estamos quase acabando... eu acho... nossa viagem já... estamos... olha... uma hora de viagem ainda... outra... lanchonete aqui... muito legal... muito show... as vezes eu paro aqui também... radarzinha aqui também... para pegar o pessoal... o famoso... pardalzinha... aqui geralmente... cara... da vida real tem muito clandestino... que para aqui... o pessoal faz essas compras aí... as vezes tem queijo... tem fruta barata... então o pessoal... para direto aí cara... é muito legal isso aí também... essas banquinhas de beira de estrada... tem esse grau aqui... também é bom para caramba... tem um... tem chuveiro e... e sala de TV... para os caminhoneiros... olha... tem o pessoal da ULT lá... os colegas da ULT... da... da Nacional... parecia que tinha um moto aí também... faz tempo que eu não vejo da moto... cara... moto... a empresa é legal... gosto para caramba também... e vocês galera... tem alguma história aí... de ônibus que vocês viajaram aí... deixa nos comentários... é que eu vou estar lendo... respondendo... uma... vendo as histórias de vocês aí... quem tiver... quem já viajou de ônibus aí... quem conhece de ônibus também... deixa nos comentários aí... que é legal para estar compartilhando... conhecimento galera... pô... eu conheço bastante... tanto que... eu dirijo... sou mecânico... arrumo ônibus... né... pô... eu dirijo ônibus desde os 14... então... esse ano que eu tô com a carta... né... então... tem um pouquinho aí de... de bagagem do ônibus... né... então... aprendi a dirigir num dino... cometão... o pessoal sabe o que é... então... é bem legal... gosto muito... é minha profissão... também sou engenheiro da computação... também sou engenheiro da computação... mas não troco a minha... a minha vida de estradeiro... por... por vida de computador não... cara... por isso... essa queda de FPS... é que deve estar tendo no vídeo... porque... ah... é muito pesado ali... a queda d'água ali... então... mesmo sem gravar o vídeo aqui... já pesa bastante... ó... aqui ó... ó... é muito pesado... e meu PC não é muito fraco não... cara... quer dizer... não é fraco né... meu PC é bem... se for ver... ele é... bem... bem fortinho aliás... pro Tom... tá... o cara com o cruz aí... o cara tá com uma BMW me fechando... cara... e se... ah... e se rir... meu brother... tá... tá fudendo parça aqui... bom... passando por Silveiras... a entradinha de Silveiras é a direita... o pessoal descendo e nós... seguindo direto pra chegar na Aparecida... embarcada rodoviária... Aparecida também é uma cidade que pesa cara... tava... a Basílica... vocês vão ver no vídeo que a Basílica lá tá... bem real... só que aquilo né... quanto mais real... mais detalhes... quanto mais detalhes... mais poles na modelagem... e quanto mais poles... mais pesado fica no jogo... pra renderizar a imagem pra gente... então... já vão esperando aí... que pode ser que tenha ali um... um pezinho a mais... galera... um detalhe legal desse carro aqui... é... repare ali no vidro... do motorista ali... que tem até o... a... o selo... de identificação do vidro... o código... o código de série dele... a marca... todas as especificações dele... bonitinha ali... é muito legal isso também... mano... todos os carros tem essa marquinha... no ouvido aí... para identificar... a balança... 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 galera... agora os ônibus também... a maioria são obrigados... a parar na balança... principalmente os da pluma... que... eles tinham... a pluma cargo... que o pessoal colocava... é... alugava um dos bagageiros lá... para colocar a carga... colocar a mala... e tudo... então... é... os ônibus começaram a parar na balança... porque eles estavam... fazendo entregas também... né... então... isso eu percebi... no dia que eu viajei para o Paraná... que o ônibus foi na balança... porque... estava com muito excesso de peso... e... e... eu fiquei sabendo... que ele levava carga também... né... o bagageiro que deram usado... ele levava... encomendas... como se fosse uma empresa de... 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 de transporte mesmo... o pessoal está esperando... para ir para... São Paulo... quanto será que falta, cara... falta 20 mil... 20 quilômetros, cara... tá pertinho... nosso lado, se não me engano... aqui é Guatinguetá... não... Lorena... Guatinguetá... ainda é a próxima... ô... caminhãozão... então... vamos... sentar o rio aí... que o cara já está esperando... os passageiros já estão... querendo... chegar logo... para podar esse cara aqui... está chato já... ó... mais um grauzinho aí... deu aí umas duas... umas duas horas de viagem... né galera... no jogo... e... caramba... fechada... assim mesmo que fecha... assim... eu gosto muito... vamos ver quantos minutos de vídeo... deu aí... acho que vai ser... isso aqui vai ser um pouco longo... né... mas... até eu conseguir me adaptar aí... ao tempo que vocês gostam... então... peço desculpa aí... se esse vídeo ficar muito longo... se ficava aqui bastante... mas acho que... ia ser mais legal... realmente... a viagem inteira... né... mesmo... vamos ver... vamos ver... vamos ver... caralho... beleza... o cara... tá mais pesado... que o tempo tá passando... sai da frente... sai... 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 corno... fechou... tispa... volta pra sua parte... que é expresso... óh... eita... é assim mesmo... é assim que nós gostamos... olha lá a basílica galera... já dá pra ver a sombrinha dela daqui ó... vem a silhueta dela ali já... então... próxima entrada já é a nossa... o funcionário da Scania... foi aqui que eu comprei esse ônibus... comprei aqui... botei no guincho... mandei pra São Paulo... de São Paulo a gente fez uma viagem ali pra... pra Rio de Janeiro... Rio de Janeiro... eu vim trazendo o pessoal e parei ali... em volta redonda... aí eu já peguei essa outra... esse outro pessoal aqui ó... aí galera... Basílica aqui de Aparecida... quem conhece sabe que tá realmente idêntica... não tem o que tirar... dá sim pra entrar lá dentro... né... tem os portões... né... e aqui chegamos na rodoviária galera... chegamos na rodoviária... galera... nosso vídeo então vai se encerrando por aqui... espero que se vocês gostem... deixem os seus comentários aí... me ajudem aí... a deixar um vídeo mais legal... pra vocês a cada dia... é... então é isso aí galera... fica meu... meu salve oficial... esse é o final de vídeo... chegamos aqui... tem que botar pra trás... aqui um pouquinho... opa... aí ó... beleza... desligar o carro aqui... então chegamos ao nosso final de vídeo aí galera... o meu salve oficial... um grande beijo... é isso aí... ó... Falou!